Fala galera, Dragonaria trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal vou estar trazendo aqui um vídeo de análise do Bob Esponja Esse remake que eu trouxe recentemente, dicas importantes de como platinar Ficou bem legal o videozinho, bem simples, uma platininha bem rápida, um joguinho bem divertido Mas hoje vou estar trazendo análise aqui com mais detalhes como eu sempre trago pra vocês, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo? Bom galera, Bob Esponja, a calça quadrada, a batalha pela fenda do biquíni é um remake do Playstation 2 Um jogo aí que acabou mudando bastante em vista do seu jogo feito, o remake em cima, né? A versão de Playstation 4, sim, ela ficou bem acima do Playstation 2, claro que, né? Não é aquele negócio de, ai meu Deus, graficamente você já percebe que é um jogo um trilhão de vezes mais bonito, não Não é aquela coisa gigantesca, né? Tipo como foi, por exemplo, uma coletânea, o próprio remaster, né? Agora aí, remaster não, né? Remake do Tony Hawk, como por exemplo o remake do Spyro, do Crash, não é algo tão gigantesco assim Claro que em vista, se você comparar os dois, você vai ver uma diferença muito grande Mas não é tão grande quanto vários remakes que foram feitos recentemente, né? Mas ele impressiona, sim, pela diferença que dá e trazer uma nova cara pra Bob Esponja, né? Um jogo que já tá há um tempo aí sem receber alguns jogos Um jogo que a galera já não vem mais dando tanta atenção pra ter jogo Que nem era, por exemplo, na época do Playstation 2 Playstation 1, que a gente tinha jogo de tudo quanto é desenho e coisa E todos eram legais de se jogar E que com o tempo isso foi deixando de lado e acabou sendo bem menos feito com o tempo Mas esse jogo aqui, ele é basicamente o que era do Play 2 Ele tem, sim, suas diferenças em todos os quesitos, obviamente, né? Porque como se trata de um remake, ele tem que ser trabalhado em outras áreas também Mas, esse jogo aqui Ele tá, sim, uma versão melhor em jogabilidade Não somente em gráfico, como eu citei Mas a jogabilidade dele também tá bem mais interessante, bem mais fluida, né? Mais bem trabalhada O jogo agora, ele conta com o modo co-op que tem lá Com algumas diversidades naquele modo Eu não sei se assistia no Play 2, me corrijam se eu tiver errado aí Mas, se eu não me engano, é uma novidade Que acabou trazendo algo a mais pro jogo, né? Caso não queira só jogar campanha, queira jogar um local Acredito que muita gente que tem o jogo não vai usar isso Mas, pra quem quiser se divertir aí Comprar pro seu filho o jogo Vai acabar sendo bem legal pra ele tá jogando Crianças pequenas, assim Vão tá jogando esse co-op Tanto a campanha quanto ele Vão tá dando atenção pra esse modo novo aí Lembrando Corrijam se eu estiver enganado no quesito dele Ser novidade ou não Nesse remake Bom, mas o que eu tenho pra falar do jogo Não é tanta coisa em vista como Como o que há pra falar dele mesmo são os gráficos, né? A jogabilidade que foi trabalhada As mecânicas que já haviam agora, né? Obviamente estão bem parecidas Porém um pouco melhores, como já é de se imaginar O jogo, ele... Ele é bem estável Ele não tem problemas de... Pelo menos eu não peguei problemas de performance Bugs, por exemplo Eu também não peguei Na verdade eu acho que eu peguei um bug ou outro De quando a gente pulava em algum lugar e errava Um lugar que era pro personagem ele não... É... Ele cair na plataforma Mas ele simplesmente bugava e deslizava E caia pra baixo Acabava saindo da plataforma e morrendo Ou alguns outros bugs mais simples De como... Tipo uma ou duas vezes aconteceu E o boneco às vezes entra na parede Por algum bug Alguma coisa que eu fiz que acabou forçando Desse bug acontecer Mas não tem nada muito demais Em quesito de performance e bugs É um jogo bem feitinho É... Eu acho que ficou um remake bem bacana Eles trabalharam bem pra uma empresa aí Foi uma empresa bem... Bem indie Eu não lembro muito bem qual o nome dela Mas eu coloquei... Eu vou estar colocando como tag nesse vídeo Então vejam aí nas tags Eu nunca tinha visto essa empresa fazer nenhum outro jogo E eu acho que foi a primeira vez que eles mexeram com isso Eu acho que eles já fizeram um ótimo trabalho É uma galera que acho que dá pra investir sim Um... Um tempo a mais né E outros trabalhos de remake Claro que como eles já fizeram esse do Wild Sponja Que ficou legal Eles já deveriam fazer de outros jogos Tipo desenhos e coisas do tipo né Que ficaria bem bacana também Outra coisa que eu queria citar também Sobre esse remake aqui É que ele recebeu bastante notas boas Isso demonstra aí também um trabalho bom Eu não sou uma pessoa que liga pra notas de... E reviews e coisas Eu trago mais essas análises Como uma experiência pessoal minha E com jogos que eu acabo tendo vontade de fazer Dando a minha opinião sincera mesmo Eu não fico avaliando Eu tenho um... Um sistema um pouco diferente de avaliação Como por exemplo tem sistemas de avaliações que costumam Ah porque o jogo ele era clássico no Play 2 Ele tinha uma nota Aí no... Quando sai um remake ou um remaster Que é a mesma coisa só que bem melhor É... Ele acaba recebendo uma nota pior Eu não vejo sentido nenhum nesse tipo de análise Portanto que eu traço... Portanto que eu trago uma análise um tanto quanto diferente pra vocês E no caso do The Bob Sponge eu resolvi trazer Porque é um jogo sim que eu recomendo vocês estarem pegando Eu peguei ele mais uma vez Igual o Man Eater Eu acabei pegando ele de uma forma alugada Eu não peguei ele nem comprei Porque tá um preço caro Pra um jogo desse Eu joguei que dura em média de 10 horas Pra platinar Não vale a pena o que ele tá sendo cobrado Era 124 reais Eu não sei se aumentou Porque teve um aumento de preço na PSN Então eu não consigo Não lembro Se esse jogo teve um reajuste Mas... Acabou que... Se você pegar ele por uns Digamos que 60 reais Aí no máximo Estourando 60 redondo Acho que vai tá valendo a pena sim Caso você for a pessoa que vá platinar o jogo Ou que queira comprar pra um filho Pra ele ficar jogando E em breve Terminou a campanha Vai pra... Pra aquele modo co-op que eu falei Vai tá valendo mais a pena sim O dinheiro gasto Até mesmo... Não 60 reais mesmo, né? Eu digo... É um preço... Não é um preço ruim Mas também não é um preço tão bom Pegar por menos ainda Seria bem mais interessante Mas ele é um jogo aí Que vai render poucas horas de jogo Pra quem for zerar principalmente Vai render bem poucas horas de jogo E... Apesar dele ser um jogo bem feito Um remake que ficou bacana Eu não recomendo tá pegando ele pra... Ah, vou aproveitar Porque vai ser bem bacana zerar ele Só zerar acho que não vai ser tão legal Acho que o bacana dele é você pegar tudo Porque você explora tudo do jogo Que esse aqui é um jogo Que como ele é muito curto Cada detalhe que você explorar Vai tá compensando mais ainda Beleza? Bom, mas a nota que eu vou tá dando Pra esse jogo, galera É um... Um 7,5 É... Eu sei que é um remake Em vista do que... Do que era o do Playstation 2, né? Eu acho que... Que nem outros remakes andam... Remakes andam fazendo Eu acho que eles deveriam sim É... Pegar e... E colocar um... Mais fases ou outras coisas Como esse modo co-op aí Que eu não achei tão interessante assim Eu acho que sim Dava pra ter feito um gráfico Um tanto quanto melhor Apesar dele ser bonito E ter um salto bom Diante do Playstation 2 Acho que dava sim Pra colocar um gráfico melhor Dava pra colocar mais fases É... Eu não sei se eles colocaram Muitas mais fases Ou colocaram uma ou outra Se eu não me engano Ele tá bem igual Do Playstation 2 mesmo Mas esse jogo ele Poderia sim Ter mais fases Algum modo mais interessante Quem sabe um online Colocar um co-op online Ia ficar bem legal Como esse jogo Você pode trocar de personagens Cada um jogar com um personagem Até 3 players Ia ficar bem bacana E trazer uma cara nova pro jogo Um A mais pra ele Fazendo com que, né? Obviamente o jogo Tivesse mais conteúdo E vendesse mais Eu dou nota 7,5 Por conta disso Acho que faltou Eles adicionarem mais coisas Como é um remake Você não apenas Refaz o gráfico E trabalha em outros detalhes Técnicos E jogabilidade Mecânica Como você também Adiciona outras coisas E transforma o jogo Em algo de certa forma Novo, né? Porque daí não adianta Ele ter gráficos melhores Jogabilidade Tudo aquilo Sendo que vai ser A mesma coisa Que você jogou No Playstation 2 Então vai ser Basicamente você Pegar aquilo Só pra ver gráficos E melhorias Tem que ter o conteúdo Tem que ter o A mais O diferencial Mesmo que vai prender Você dentro do jogo Entendam? Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Valeu Falou Tchau